Olha Beto, eu vou girar mesmo, porque a história aqui é de girar uma, duas e até três vezes. Este espelho, segundo o homem que nós vamos conversar com ele agora, mostra o espelho aí. Olha aí, esse espelho foi quebrado na cabeça dele. Por causa de ciúme, eu não estava batendo papo com as outras e ela disse que estava apaixonado. Oh tela meu filho, segundo ele é o terceiro espelho. Que é o espelho de Emanjá, o espelho da sereia Emanjá. Eu pensei que ele era louco, mas ele disse que não rasga cem reais, eu perguntei se ele é louco, se ele corre na frente do trem, não. Então, como é que é? Eu preciso mais de cem reais, fora as mulheres, eu estou com elas. Como é que a sua mulher tem quantos anos? 27 anos? É, 27 anos, eu tenho 60, um motorista aposentado em acidente, já idoso, pai de 10 filhos, 5 anos de mulher. Você tem ciúme dela? Aquele ciúme vem de vez em quando, né? E ela tem de você? O cara faz amor, agora o problema é que ela parece que ela está tendo casa com uma empregada lá dentro, que tem uma empregada que cuida da casa junto com ela. Fui beber no cabaré, ela foi atrás, deram informação que eu estava no cabaré com as outras novinhas. Aí eu bebendo com uma rapariguinha novinha, só no baixo ela disse que eu estava fazendo amor. E você faz programa com homem e com mulher? É, faço que eu trabalhei muito em boate, trabalhei... Aí aprendeu lá da boate? Eu trabalhei uma temporada em boate. Olha aí o resultado de você trabalhar em boate, você que é homem. Eu tenho sorte... Quanto é que você cobra? 100 reais no programa? 100 reais no programa, fora minha aposentadoria. E se o programa for com uma pessoa famosa como o Beto Reigo, quanto é o programa? Não, a pessoa leva, né? Leva na esportiva, né? Aí aumenta, né? A totalidade do preço, né? E nem é passar a madrugada fazendo programa. Um homem macho e fêmea misturado igual uma tesoura, aí pinta todo tipo de assunto, né? Quer dizer que você é tesoura? Eu sou de dentro da ciência, eu sou filho de Emanjá. Ele só cobra, Beto Reigo, 100 reais pelo programa, Betão! Tá aqui, Beto! Eu usei muita roupa de mulher, meu cabelo era longo, lá nas costas, eu tinha o cabelo de Emanjá. Eu sou filho de Emanjá, não sabe? Cobra 100 reais, Beto, tá aí pra ti. Eu vou girar, girar, porque esse homem tá vendendo... 10!